Nós vamos conversar aqui com ele, o secretário de saúde do município de Cabo Estrano, doutor Pedro Barbosa, que está aqui um momento de fraternidade, um momento onde o prefeito Cláudio Salário completa mais uma primavera e está aqui todos os secretariados e amigos, a gente está abrindo esse espaço para que vocês façam uma homenagem ao prefeito no dia de hoje. Bom dia a todos que ouvem essa programação, estamos muito felizes de estar participando desse momento solene, desse momento tão importante na vida do nosso prefeito, agradecemos a Deus, por Deus permitir mais um ano de vida a ele, estamos aqui para dizer que não só como secretário, mas como amigo do prefeito Cláudio Saraiva, dizer que Deus realmente venha derramar sobre ele as suas bênçãos, dando a ele muita sabedoria, como tem dado, que ele possa a cada dia continuar sendo essa pessoa que ele é, realmente fazendo um trabalho belíssimo, como ele vem fazendo em nossa cidade. Eu fico muito feliz e me sinto honrado de participar dessa gestão e de estar nesse momento compartilhando com meus amigos e com ele, que é um grande amigo nosso, o nosso prefeito. Então, quer dizer, parabéns Cláudio, Deus abençoe sua vida, sua família e a todos que realmente estão de mãos dadas com você nessa gestão. Então, essa é a minha palavra de agradecimento e de estar aqui nesse momento tão importante. Se vocês tivessem de dar um presente, além de um café belíssimo, então a mesa é lotada de presente, mas fora tudo isso, se vocês tivessem que agraciar o prefeito Cláudio com um presente extra, qual seria esse presente? Olha, na verdade, o presente seria dar um abraço nele e dizer, meu amigo, estamos aqui, porque você é muito importante para nós, você é um grande líder e essas são as palavras que eu diria para ele, porque, na verdade, qualquer presente que nós dessemos para ele, material, não seria a altura do que ele realmente representa para o nosso município. Então, é isso que eu quero dizer. Ele é um amigo, que é um irmão e que Deus pedia a Deus que derrame sobre ele todas as bênçãos que ele merece, que ele precisa para a vida dele, porque ele é muito importante para nós. Secretário nosso, muito obrigado. Boa sorte. Obrigado, meu amigo, pela oportunidade.